Ouvintes do programa Café do Manhã, um nosso muito bom dia, mas uma edição hoje, terça-feira, numa altura em que o país ou o mundo vivem um período bastante, não digo interessante, mas bastante preocupante em função de um vírus que já ceifou a vida de milhares de pessoas. No mundo inteiro, hoje é uma preocupação das pessoas, dos estados, dos vários estratos sociais e profissionais, debater, falar sobre este momento e hoje eu trago uma pessoa melhor do que ela, conheço melhor os comportamentos, as mentes. Trago a doutora Noelma Viegas de Abreu, que é psicóloga clínica, mestre em gestão e liderança, após graduada em gestão de recursos humanos, é professora, portanto tem tudo para nos fornecer informações úteis, neste momento, de coisas que nós precisamos de saber, coisas que nós precisamos de aprender. Para já, os meus agradecimentos pelo facto de ter aceito o convite e estar aqui neste programa Café do Manhã hoje, para falarmos então desta crise que assola o país, que assola o mundo. Doutora, muito obrigado, professora, como é que é que lhe trato, doutora, professora? Muito obrigado por ter aceito o convite. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é, exatamente, qual é o ambiente psicológico que se vive hoje em Angola e no mundo? Muito obrigada, José Rodrigues. Bom dia a todos. Eu agradeço para já, começo por agradecer o convite e a oportunidade para conversarmos um pouco sobre o tema, até porque conversar é o que nos faz falta, que nos tem mais feito falta ultimamente. Eu penso que este vírus e a pandemia que nós estamos a viver neste momento atingiu a todos e nós podemos falar de uma doença mundial, de uma doença que acaba por afetar não só os asiáticos, os europeus, os africanos, mas a todos de igual modo e vem demonstrar que efetivamente somos globais, mas há muitas ações e decisões que são locais e que têm contornos e formas até de implementação diferenciadas. Acaba por ser também importante que nós consigamos perceber que, independentemente do poder econômico e social, o extrato em que nós estejamos, podemos ser todos igualmente atingidos e afetados. Aliás, estamos a ser, embora possamos estar a ser de modos diferenciados, do ponto de vista econômico e tudo isso, mas em termos de doença em si, de adquirir a doença, de contrair o vírus e ser contagiado, é válido para todos e não é o poder econômico que efetivamente nos distingue. Vão nos distinguir outras situações em função do poder econômico que temos e dos recursos que teremos para lidar com as diferentes situações, mas essa é uma doença global. Esta doença, da forma como se põe, vai acabar por, de alguma forma, reforçar a ideia de que, quando pensamos estratégias nacionais, os Estados, neste caso, é preciso pensá-las na perspectiva global. É só, não só pensá-las na perspectiva global, mas se nós tivermos bem consciência de que a taxa de sucesso, até para resolver este tema, é essencialmente uma mudança comportamental, acaba por ser para esse efeito e nós precisamos de ter a noção de que o mundo hoje precisa que nós repensemos o nosso comportamento, a forma como nos responsabilizamos por nós mesmos e pelos outros. E, portanto, pensar na estratégia global, sim, até pelo modo como depois pode ser afetado. Mas como é que eu vou medir também os meus riscos? Embora eu seja global, eu preciso também localmente ter um padrão de comportamento que possa, de facto, enquadrar-se dentro disto que é o que o mundo faz connosco próprios hoje. Não, eu quando fiz a pergunta era no sentido de que, hoje, os Estados, nós vemos que, em alguns casos, há um certo egoísmo dos Estados. Quando pensam em políticas sanitárias, por exemplo, pensam para eles próprios, individualmente. Hoje, qualquer Estado, quando tiver que pensar do ponto de vista de políticas de saúde, em vez de pensar local, pensar o seu próprio Estado, tem que pensar o mundo. Sim, até porque nós estamos a perceber, pensar o mundo, pela forma como tem havido uma reação tão grande àquilo que se diz que ninguém está preparado. Ninguém está preparado porque a demanda, a necessidade é tão grande e o pico para determinadas soluções e para encontrarmos formas para resolver o problema é de tal ordem exigente que aqueles que têm momentos em que a investigação científica, por exemplo, ficou posta de parte, foi menos valorizada, o investimento ao nível dos recursos humanos, da formação, da valorização de determinados quadros e de especialidades que são tão importantes nós termos hoje. Se todos estivéssemos com o mesmo nível de preocupação e estivéssemos a caminhar em velocidades, pelo menos que fossem próximas, a forma como um impacto destes nos atingiria seria totalmente diferente, porque teríamos uma capacidade muito mais forte globalmente, estaríamos todos muito mais capazes de, ao mesmo ritmo, poder responder de forma efetiva. Agora, isto é, obviamente, uma utopia, uma ilusão, é impossível e sabemos que há países mais fortes, países com mais fragilidades, países a fazer um investimento ainda no seu desenvolvimento e é exigido que cada um de nós pense daqui para a frente, aquilo que me parece que acaba por ser importante, é que é a primeira vez em que nós estamos a ter de viver e olhar para nós próprios como sendo responsáveis por todos, pelo mundo, nós estamos a viver um estado de emergência que vai passar a ser um estado normal, portanto, a emergência que é o nosso novo normal e esse nosso novo normal tem necessariamente que nos fazer repensar nos nossos comportamentos, nas estratégias e, fundamentalmente, uma coisa que tenho pensado que é na gestão dos riscos. Nós estamos, muitas vezes, a ser reativos, só a reagir a depois de nos acontecer o que é que fazemos, mas não estamos tanto a preocupar-nos com e se nos acontecesse isto, como é que reagiríamos? E se eu tivesse essa calamidade, quantas pessoas eu teria para lidar com elas? Quantos investigadores científicos eu poria em laboratórios para lidarem e tratarem de uma determinada situação? E, portanto, é este e se a gestão do risco e dos riscos da calamidade, das calamidades, faça tudo o que nós fizemos com a natureza e com o mundo, que eu acho que deve ser a grande lição a tirar por parte dos líderes, dos políticos, de todos nós. Ou seja, nós temos que pensar mais. Acredita que esta crise vai reativar este campo das hipóteses do e se tiver que acontecer? Eu acho que deve, mais do que vai... Não reativar, ativar. Eu acho que tem que servir para nos ativar e aguçar e estimular essa lógica e estrutura de pensamento. Eu acho que vai ser muito importante que assim seja, porque senão vamos estar sempre a tratar de emergências, vamos estar sempre a adotar medidas emergenciais em vez de estarmos a adotar medidas preventivas. É tudo um problema de saúde pública. É tudo um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, mas quando nós falamos da saúde pública estamos a falar de tantas coisas, não é? Estamos a falar das condições, dos sistemas de saúde, estamos a falar dos recursos que nós temos e não estou só a falar de recursos humanos, mas de infraestruturas físicas, tecnológicas, condições económicas, os recursos também ao nível daquilo que é o acesso ao saneamento básico, a condições que são essenciais para a vida humana. Mas nós estamos a ver países que aparentemente tinham estes problemas resolvidos, a sucumbirem perante o vírus. Não, por isso é que eu é, tem razão, nós, por isso é que quando o mundo nos faz essa alerta, ninguém está preparado. Eu acho que é um erro, e todos com certeza temos de achar, quando ouvimos dizer nós estamos preparados, ninguém está preparado, ninguém estava preparado. Aliás, nós vemos estas superpotências, e vamos olhar para os Estados Unidos e a atitude que tiveram, que o presidente teve, porque o primeiro pensamento em determinadas economias é nós não podemos parar a economia. Nós temos de pensar que a máquina tem de continuar a funcionar. Então, estes aspectos que nós todos temos de considerar, não estamos preparados, eles não estavam. Então, vamos imaginar todos aqueles outros países em que os recursos e as fragilidades são maiores. Não só desses outros pontos de vista que eu falei, que têm a ver com aspectos mais materiais, mas até da própria condição de saúde dos habitantes, da população, com tantas fragilidades, com tantas doenças. E, portanto, uma população que tem uma franja de pessoas imunodeprimidas, que têm muitas outras causas de morte, como a malária, a tuberculose, a hepatite, o HIV, em que se morre muito mais destas causas até do que está a acontecer com o COVID. O que acontece é que é o nível de contágio tão elevado que o coronavírus provoca, que criou toda esta situação, porque o nível de contágio é elevadíssimo. Mas, logo que se começou a falar do coronavírus, a primeira questão é que parece-me que, não sei se concorda, parece-me que a indiferença com que nós olhávamos para a China, como um problema deles, não terá sido fatal. Eu acho que o mundo todo olhou assim. Nós, ainda há pouco tempo, ouvíamos estas declarações até de outros ministros da Saúde de outros países da Europa, porque acharam que o assunto estava circunscrito àquela região geográfica. E esta é também mais uma outra lição. Por um lado, temos que pensar em prevenção. Por outro, a grande lição deste vírus é do quão globais nós nos tornamos, que fazemos andar e propagar, porque nós nos estamos a deslocar. Nós estamos a deslocar fisicamente, transmitindo, mas, pois, há ainda um outro aspecto que é importante, é a globalização da informação. E a forma como esta informação também se espalha e vai transmitindo o volume, e vai também dando esta ideia de conhecimento de dados, que antes nós não tínhamos. Já houve outras pestes. E a aproximação física que nós hoje temos. Exatamente. Nós viajamos muito, conhecemos várias partes do mundo, nos relacionamos com diferentes pessoas, culturas. Os chineses são... A China tem uma população muito grande. Então, também, nós achamos... São lá eles, e aquilo é aquele número... Para o número que eles são, isto, uns quantos, não será tanto e não será do impacto tão elevado também para nós. Mas, efetivamente, as pessoas deslocam-se. Não é um tema... Não me parece que agora devêssemos, embora estejamos a perceber que há estas várias teorias, foram eles que trouxeram a doença e, portanto, até a marcar e a discriminar. Isto não é relevante para mim. O que é relevante é, efetivamente, a forma como a doença se foi transferindo, transferindo, transferindo e deslocando para outros países. E desloca-se porque nós nos deslocamos. Os aviões estão aí ao nosso serviço, que é das grandes invenções da humanidade. Hoje estão parados, estão no chão, não é? Doutora Noelma, nós vivemos uma guerra durante muitos anos. Essa guerra terá ou não condicionado a nossa perceção desse fenómeno? Eu acho que os angolanos, independentemente agora das gerações, estas gerações mais novas, não têm uma memória da guerra como alguns de nós têm. Mas eu costumo dizer, e acredito, que a guerra em Angola afetou direta ou indiretamente todos os angolanos. E todos nós fomos afetados ao ponto de termos sempre uma memória traumática, um registro que nos faz ver o mundo e pensar na sobrevivência, na forma como nós lidamos com as coisas, diferente de povos que não tiveram. Eu recordo-me de uma... Costumo até falar sobre isso quando falo em inteligência emocional. Recordo-me de um momento em que estava num jantar, num edifício ali ao pé dos coqueiros, e portanto próximo da marginal, e de repente havia uma festividade grande e ouviu-se um grande estrondo. Eu estava num jantar, éramos seis pessoas, cinco pessoas aplacaram. Todos nós sabemos o que é que é aplacar, não é? E portanto aqueles que viveram aqueles momentos. Aplacámos e houve uma pessoa que ficou a olhar para nós, nós somos seres estranhos, o que é que vocês estão aí a fazer no chão? E portanto quando nós depois ficamos envergonhados e voltámos para a nossa cadeirinha e sentámos-nos direito, a pessoa que não se mexeu disse, bá, isto eram foguetes, só eram foguetes. E nós, pronto, está bem, mas para nós eram bombas, podiam ser bombas. Então, essa é uma consciência, ou inconsciente coletivo, que nós até temos. E portanto a guerra afetou-nos, a guerra traumatizou-nos. Então a nossa forma de ver também as situações, tem muito que se lhe diga relacionado com eu vou viver o aqui e agora, o presente é que é importante porque eu amanhã não sei se vou estar vivo. E isto condiciona a forma como nós passamos a pensar em prevenção. Minimizamos também, minimizamos, porque o que é importante é viver hoje. Então nós temos que aprender a não, porque já estamos em paz há muito tempo, mas eu creio que não abordamos tanto esta necessidade de tratar este aspecto. E ainda temos muitas pessoas a pensar na sobrevivência, no dia-a-dia, no aqui e agora. O consumo é agora, as situações estão para resolver naquele dia e nós não estamos tanto a prevenir e a prever o futuro. Portanto, o coronavírus é um mal menor. Para muitos. O coronavírus surgindo num contexto destes, e é aí que nós, o José Rodrigues disse bem, é global e tivemos o cuidado de fazer esta referência, é global mas tem aspectos locais. O coronavírus surge num contexto, ele é global e surge num contexto para nós em que a nossa forma de estar é essa. E a nossa forma de estar é por questões culturais, por questões da vivência histórica também que vivemos, nós culturais num sentido da forma como nós expressamos emoções, a linguagem que utilizamos para a dança, para viver, para nos expressarmos, mas também a forma como nós lidamos com, já morremos de muitas outras coisas mais, coisas pioras. Eu ouvi na televisão uma reportagem até feita, há pessoas que estão na rua, pensam, o que é que pensam sobre o coronavírus? Vai ficar em casa ou não vai ficar em casa? E as pessoas dizerem, eu não posso, também é outro aspecto, ficar em casa, porque ou morro de coronavírus ou morro de fome, porque o dia a dia para mim é importante eu ir para a rua vender. Então qual é a escolha? Não é que aspectos é que nós temos aqui de pensar, porque esse dia a dia para nós tem todos estes aspectos, esta carga cultural, histórica, emocional, econômico-financeira, social e educacional, e portanto todos os países ou também as populações menos informadas, com menos educadas, terão sempre mais dificuldade em interiorizar determinado tipo de mensagem. Quando se transmite, para nós não é um mal menor só pelo que já vivemos com a guerra, mas também é pela condição de educação e o nível educacional que também muitos angolanos ainda têm. Esta situação justifica a desobediência? A desobediência e a indisciplina e a irresponsabilidade estão muito associadas à falta de educação também, não é? E a falta de valorização da informação que é transmitida. Mas há aqui, eu acho que não é só esse aspecto, há aqui um efeito psicológico que também aconteceu nos outros países, em Itália, Espanha, onde nós estamos a ver esta taxa elevadíssima de mortes, as pessoas foram obrigadas, castigadas, penalizadas por continuarem a sair. E vamos dizer que é porque têm menos educação também, não é? Mas sim pela forma como se manifestam, pelos comportamentos e muito a ver com a cultura. No nosso caso, e em todos estes outros aspectos, há aqui uma particularidade do vírus em si também, que é a invisibilidade dele. Um inimigo silencioso é sempre muito mais difícil de ser enfrentado e encarado. Eu não o vejo, eu não o conheço, eu não sei... Quer dizer, se eu não estou a ver, se calhar ele não é tão feio, não é tão mau, não é tão danoso, não é? Portanto, eu não o estou a ver. E então, esta questão do medo, do ponto de vista psicológico, nós costumamos dizer que aquilo que nos rege são cinco emoções. O ser humano é regido por cinco grandes emoções. O medo, a alegria, o amor, a tristeza e a raiva. E o medo é, assim, a primordial, porque o medo ajuda-nos a acionar mecanismos de defesa contra aquilo que nos pode prejudicar. Então, tem uma função mesmo de sobrevivência. Nós estamos assustados, estamos com medo, mas o grau do medo e a forma como nós estamos a lidar com o medo, por um lado, temos irresponsabilidade, porque eu prefiro nem saber, portanto, é uma negação. Eu nego que isto me vai afetar, porque eu não o vejo, mas já estou a ver que ali, naqueles lugares, já há muita gente a morrer, mas isso aqui não nos vai atingir. Aliás, nós já vivemos coisas piores, não é? E também temos fome, mas também temos sol, que se diz que mata o vírus, pois há todas estas informações. É um aspecto. Segundo aspecto é, eu não posso ter medo, e mais importante do que eu ter medo e lidar com isto, e não vou obedecer, não vou obedecer, não vou ficar em casa, porque eu tenho que ir buscar comida, eu tenho que vender e eu tenho que conseguir gerar o meu dinheiro para poder vender. E um terceiro aspecto, que é, pronto, mesmo a deseducação e o não entender. Então, como é que nós tratamos com todos estes detalhes? Um, a deseducação é informarmos mais e cada vez melhor, com qualidade, com consistência, mensagens curtas, válidas, para todos os níveis de população educacional. Acho que o trabalho que a rádio, a televisão, todos os órgãos e cada um de nós tem de ter esse papel, e sermos uns ativistas de saúde pública, de mensagem positiva e educar. Segundo, é informar, quando estamos a falar daqueles que estão simplesmente a ser irresponsáveis, nunca se podem esquecer que ao serem irresponsáveis, estão a fazer e a causar, provavelmente, a morte noutros, que não têm qualquer responsabilidade sobre o ato leviano, fácil, desprotegido, que outra pessoa adotou e decidiu adotar, simplesmente porque, se não valoriza a vida dele, acha que tem o direito de não valorizar a dos outros. Doutora, em que estágio nós estamos, neste processo de adaptação à nova realidade? Eu, pelas imagens e aquilo que vejo, parece-me que tem sido gradual. Quanto mais informação tenha havido, maior contenção penso que as pessoas estão a ter. Para algumas, está a haver, de facto, essa adoção de um comportamento responsável. Acho que esta é uma grande oportunidade também, por muito negativo que seja esse aspecto, e o coronavírus, os danos que está a criar, creio que é uma grande oportunidade para nós repensarmos também muitas coisas e a forma até como higienizamos não só a nossa cidade, os nossos casos, a nossa vida, mas até o comportamento que temos para com os outros, de promiscuidade, de relações várias, que só ajudam a criar mais problemas e a disseminar doenças. Eu acho que nós estamos a tomar consciência e é gradual. Vai ser precisa mais informação, sim, vão ser precisos mais recursos. Quanto mais informação e credível e de fontes sérias nós tivermos, e as pessoas perceberem o valor dessa informação, também acredito que se vá melhorar ao nível do comportamento. E a propósito, como é que se processa a gestão dessa informação? Estamos a falar das várias fontes que nos surgem, não é? A fake news, a informação toda. Eu acho que cada um de nós também tem que ser responsável por não querer causar em si mesmo tantos danos. Como é que nós estamos psicologicamente preparados para receber essa informação? Nós receber a informação, como é que estamos preparados para receber a informação de que tipo? Estamos a falar de... Vemos que há, em alguns casos, uma certa propensão em receber-se informação negativa. Ah, está bem. E não gerir bem a informação que nós recebemos. Estamos propensos a informações alarmistas, pessimistas, noutros casos muito positivistas, enfim, como é que nós estamos? Pois, o lado dos alarmistas e depois o outro lado do sentido muito mais positivo, que às vezes a mãe beira o irresponsável. Nós não... Era o que eu dizia, quanto mais educados nós somos, maior capacidade nós temos de filtrar e distinguir. Mas depois também existem as nossas características de personalidade. Há pessoas que tendencialmente são pessoas cuja a procura e a busca é por aspectos negativos. E há ainda aquelas que cultivam isso, no sentido de serem os supercríticos e tudo está mal e a informação que nos estão a dar é falsa e não é suficiente. Com certeza não nos estão a dizer a verdade e, portanto, isso é uma tendência. E essa tendência só pode ser também muito desmistificada e um pouco desconstruída se a informação que nós tivermos a dar às pessoas que forem chamadas a falar sobre os temas o fizerem com segurança e transmitam confiança às pessoas e que a verdade seja a única que vale, a única a valer. Porque aí nós vamos perceber que a confiança das pessoas, se lhes está a ser dito que é assim e efetivamente for confirmado, verificado, as pessoas vão ficar mais tranquilas, mas depois há as outras pessoas que já estão a perspectivar o futuro a dizer, a sofrer por antecipação, isto vai acabar, vamos morrer todos, vai acontecer isto. E, portanto, é preciso acalmar também e fazer com que estas pessoas que se eduquem no sentido em que há aqui esta informação que é certa, que fontes é que nós devemos ouvir, não são porque há imensos vídeos aproveitadores agora de situações que não têm nada a ver com o coronavírus e que já estão a ser passadas como se fizessem parte daquilo que é a história atual da pandemia. Há um aproveitamento gradual destas situações e nós temos de ser capazes de filtrar a quantidade de grupos dos quais muitos de nós fazem parte, ou fazemos parte, grupos do WhatsApp que têm 200 pessoas, 150, um número de pessoas que cada um diz e tem uma ideia diferente e nós vamos acreditar, temos que ser nós a querer cuidar da nossa saúde mental. E nós temos capacidade para esta, para essa filtragem? Alguns de nós temos. Estamos preparados, temos? Alguns, nós temos de fazer esse esforço, é porque preparados não estamos, era aquilo que eu dizia no início, é que este vírus, este grandioso inimigo é tão grande e tão estranho que nenhum de nós está. Não posso dizer e seria, não estaria a ser séria se dissesse que nós estamos todos preparados, mas tem que ser um exercício que gradualmente nós temos de fazer para a nossa proteção, até para podermos viver com saúde mental, quer agora, quer depois. Nós precisamos de preservar isso. Preparados não sei se eu termos capacidade para fazer destrinça das notícias falsas, verdadeiras, selecionarmos aquilo que de facto nos faz bem, não é? Estamos preparados para isso? Nós temos de, eu acho que esse é um papel também que a comunicação social deve fazer, até dizer às pessoas e instruir, há várias formas, quanto mais na comunicação social se disser, esta fonte é séria, aquela fonte também é, a outra, e fontes oficiais. Eu creio que é muito importante passar a mensagem das pessoas procurarem cada vez mais limitar e se ingir às fontes oficiais, e sejam elas fontes oficiais de Angola ou de outros países, mas que sejam fontes oficiais. Quem é que vai saber o que são fontes oficiais? Provavelmente, se a comunicação social também ajudar, se os professores, se cada um de nós que tem algum grau de informação ou de instrução puder fazer isso, eu acho que já estamos também a ajudar nesse sentido. E por outro lado, acho que estando nós em tantos grupos, muitas vezes recebemos informação exatamente igual nos várias, e a tendência é abrir todas essas informações e ver, 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 e ficamos horas focados neste assunto. O que é que é importante do ponto de vista psicológico quando nós lidamos, ou quando temos que lidar com o medo, com a ansiedade, com a fobia, e com esta escalada que algo que nos é estranho provoca? Nós temos que criar mecanismos e estratégias para lidar com esta situação, criando uma diminuição da ansiedade. E ao fazermos isso, os mecanismos que nós temos para adotar são fisiológicos, uns, porque efetivamente quando nós estamos em estado de ansiedade, há níveis dos nossos neurotransmissores, que tudo se leva, que tudo inicia num ritmo, numa velocidade, que cria batimento cardíaco mais acelerado, dificuldade em respirar, porque a oxigenação também fica comprometida, e portanto o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir essa velocidade dos meus neurotransmissores. Se eu estiver a ver todas as mensagens que estão em todos os grupos e amigas que me enviem, eu vou continuar nestes níveis e dificilmente depois consigo desligar e ir reduzindo a velocidade, até para poder descansar. E não podemos esquecer que uma das causas do comprometimento até do nosso sistema imunitário é a falta de descanso. E nós precisamos de ter alguma tranquilidade. Já é... Aconselha a melhor gestão da informação que recebemos. O diretor-geral da OMS aconselha, por exemplo, as pessoas a verem por dia duas vezes momentos de notícias sobre o coronavírus. É essa a gestão que a doutora sugere? É, eu deixei e pronto, não vou pessoalizar, mas acho que nós temos de encontrar momentos. Eu ouço de manhã para saber o que é que está a acontecer e volto a ouvir à noite, num determinado momento, noticiário, quero ouvir o noticiário de Angola, quero saber como é que está o mundo e desligar. Nós precisamos de desligar. Ao longo do dia, nós já vamos receber este conjunto de informação. Muitas pessoas que nos perdoem, que se assim for e se ficarem ofendidas, mas alguma informação é para apagar e nem ver, nem abrir. Porque nós temos, temos que nos disciplinar. Aqui está mais uma necessidade que é introduzida neste aspecto. Não é só disciplinar não sair, não é só disciplinar não ter determinado tipo de comportamento, de risco, no sentido da proximidade. Não é só disciplinar lavando as mãos e não tocando no rosto, nos olhos, na boca. É disciplinar também no conjunto e na carga de informação que nos chega. E, portanto, aqui já estamos a falar de ouvidos, outra vez, de olhos e da nossa atenção que se descompromete de tudo o resto, porque só está fixada naquele elemento, naquele objeto de medo. Doutora, a própria informação que se está a produzir no sentido da sensibilização, ela deve obedecer ou não a uma certa planificação. Porque chega-se a um determinado momento que se fica com a percepção de que há uma certa exaustão nas pessoas, há pouca criatividade na forma de transmitir essa mensagem, já começa a ficar gasta. É porque eu acho que também pode estar a acontecer, como acontece noutros contextos e momentos, que toda a gente quer abordar o tema porque é o tema do momento. Então, a forma como se está a fazer cria essa saturação. Saturação. Porque em todos os lugares, a todos os momentos, e nem sequer se está a ter o cuidado de pensar, eu estou a falar sobre o coronavírus, mas vou falar sobre que perspectiva? Eu posso sempre criar espaço e é esse que retira este nível de exaustão, se eu, ao falar, como nós estamos aqui a falar, o foco é psicologicamente o que é que eu sinto, como é que eu lido com estas situações. Noutro contexto, será o que é que do ponto de vista económico poderá ter impacto. E, portanto, há aqui que diferenciar e dosear também, porque a saturação também não nos ajuda a ter uma informação, ou melhor, este tipo de informação não nos confere a garantia da qualidade neste sentido e, em vez de servir para informar, serve para saturar. E como já está a ansiedade instalada, como nós já estamos tão preocupados e, às vezes, acordamos e pensamos, espero que isto seja um pesadelo e que eu estou a acordar e que já tenha passado, tem que ser informação eficaz, tem que ser informação efetivamente útil, que tenha um público-alvo determinado e que realmente garanta, que informa, que serve o propósito. a forma como aquela informação está a ser passada. Porque se não deixa de ter o efeito, e aqui o que é que é importante nós termos, é quanto mais nós conseguirmos, eu acho que o foco e o propósito e é o que o estado de emergência pretende, é que haja um isolamento responsável, que haja com isso o evitar da propagação do vírus num contexto em que será muito difícil nós lidarmos com os níveis de exigência se houver uma grande propagação. Então, temos que conter. Então, se nós tivermos esse isolamento responsável, se nós informarmos bem as pessoas de forma dirigida, muito mais rapidamente nós teremos a capacidade de conter e eventualmente não termos níveis de propagação como estamos a assistir noutros países, até porque começamos mais cedo, e com isso mais rapidamente nós podemos regressar à nossa vida de trabalho, às nossas empresas, às situações que tanta falta nos fazem, como até um simples abraço. Eu tenho uma filha de 15 anos que está há mais de 15 dias porque a escola que ela frequenta encerrou a atividade antes. Eu não abraço a minha filha desde essa altura. É uma prudência que temos em termos de convívio, mesmo de distância dentro de casa, fomos preservando e fomos tentando não ter as manifestações, algumas de muita intimidade que tínhamos, mas fundamentalmente com ela, que é a que está em casa. O meu filho mais velho não está cá, está num lugar de risco também. Também é um outro medo, não é? De estar longe, o que é que eu, mãe, como me sinto. Mas é esse lado de nós termos de ser responsáveis para pensarmos eu preciso de voltar a abraçar as minhas pessoas, e bem, estrondosamente, como nós gostamos, muito rapidamente outra vez. Eu preciso de voltar a dançar como nós dançamos, que tem tantas complicidades, que é uma linguagem e expressão que nos é tão querida, que nós precisamos de conseguir fazê-lo, e para o conseguirmos temos que não ser desobedientes, temos que estar mais informados, mas um informado quanto basta. Ouvi de manhã, ouvi de noite, vou cuidar do resto da minha sanidade mental. Doutora Noel, vamos para um breve intervalo.